Leitura do dia 26 de maio 1º Livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11 1º Livro dos Reis, capítulo 8, versículo 11 1º Livro dos Reis, capítulo 9, versículo 11 2º Livro dos Reis, capítulo 9, versículo 11 2º Livro dos Reis, capítulo 10, versículo 11 2º Livro dos Reis, capítulo 11, versículo 11 2º Livro dos Reis, capítulo 11, versículo 12 3º Livro dos Reis, capítulo 11, versículo 11 3º Livro dos Reis, capítulo 11, versículo 11 4º Livro dos Reis, capítulo 11, versículo 11 4º Livro dos Reis, capítulo 11, versículo 12 4º Livro dos Reis, capítulo 11, versículo 11 4º Livro dos Reis, capítulo 11, versículo 11 4º Livro dos Reis, capítulo 11, versículo 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 12, versículo 11, versículo 12, versículo 11, versículo 12, 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 vers do Senhor encheu a casa de Deus Salmo 118 Autor Anônimo Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade é para sempre Diga agora a casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre Salmo 118 Autor Anônimo Salmo 118 Autor Anônimo Versículo 29 Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre Salmo 115 Autor Anônimo Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória por amor da tua benignidade e da tua verdade Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, Nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam Confiai, ó Israel, no Senhor, ele é teu auxílio e teu escudo Casa de Arão, confia no Senhor, ele é teu auxílio e teu escudo Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é vosso auxílio e vosso escudo O Senhor que se lembrou de nós, abençoará Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a, ele, aos filhos dos homens Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre Louvai ao Senhor Salmo 134 Autor Anônimo Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós Servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor Todas as noites, levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor O Senhor, que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião Salmo 135 Autor Anônimo Bendito seja, desde Sião, o Senhor, que habita em Jerusalém Louvai ao Senhor Salmo 136 Autor Anônimo Louvai ao Senhor, porque ele é bom Porque a sua benignidade é para sempre Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre Aquele que fez os grandes luminários, porque a sua benignidade é para sempre O sol, para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre A lua e as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre Mas derribou a faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre E Og, rei de Bazan, porque a sua benignidade é para sempre E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre Sim, em herança a Israel seu servo, porque a sua benignidade é para sempre Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre Primeiro livro dos reis, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 16 Então disse Salomão O Senhor disse que habitará nas trevas Certamente te edifiquei uma casa para morada Assento para tua eterna habitação Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel E toda a congregação de Israel estava em pé E disse Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel Que falou pela sua boca a Davi meu pai E pela sua mão o cumpriu dizendo Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito Não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel Para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome Porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel Segundo livro das crônicas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6 Então disse Salomão O Senhor tem dito que habitaria nas trevas E eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para tua eterna habitação Então o rei virou o rosto E abençoou toda a congregação de Israel E toda a congregação de Israel estava em pé E ele disse Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Que falou pela sua boca a Davi meu pai E pelas suas mãos o cumpriu dizendo Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito Não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel Para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome E escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel Amém, louvado seja Deus Eu terminei de ler o dia 26 de maio Eu espero você na próxima gravação Que será a leitura do dia 27 de maio Continue ouvindo a leitura da Bíblia Em ordem cronológica por Neuza Baldi Que a bênção de Deus permaneça sobre você Sobre a sua família Sobre os seus projetos Seus sonhos, seus ideais Que Deus venha confirmar Todos os bons pensamentos E sonhos e desejos do seu coração Com certeza Aquilo que você deseja Se for para o teu bem Para a sua felicidade Para a prosperidade da sua vida espiritual Familiar, material Com certeza que Deus não vai te desamparar Deus está no controle da minha vida E da sua vida Para sempre e eternamente Amém 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 Obrigado.